Olá, meus amores. Hoje a nossa aula vai ser sobre matemática. Nós vamos falar sobre o sistema monetário brasileiro. E o que é o sistema monetário? É nossa moeda, o nosso real. Tia trouxe um exemplo para vocês verem. Por exemplo, observe os preços aqui nessa tabela e responda. Maria tem quanto? 10 mais 1, 11 reais. José tem quanto? 10 reais com mais 2, com 12 reais. Pedro tem quanto? 5 mais 2, 7, com mais 2, 9 reais. Agora vamos responder quem tem a maior quantia. Letra B. Quantos reais José tem a mais que Pedro? Letra C. Quantos reais eles têm juntos? Então vocês vão responder essas três perguntas que Tia fez aqui no quadro. E para você descobrir quem tem a maior quantia, quem tem a menor quantia e como termina o total de todos juntos. Eu trouxe essas moedas para vocês entenderem que o sistema monetário brasileiro nem sempre foi assim. Já teve outros nomes, mas hoje se chama real. Então temos a moeda de 1 real, também tem a moeda de 50 centavos e aqui tem uma pequena tabela que tem sobre o lanche. Tem 3 reais, 5 reais, 4 reais que eles poderiam comprar com este dinheiro. Mas Tia quer saber quem tem a maior quantia. Quem tem mais, compra mais. Tá certo?